Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir mais de 55 mil vagas para quem quer entrar em uma universidade pública. Estão abertas as inscrições para o SISU. 5.600 crianças e adolescentes foram resgatadas do trabalho infantil em um ano. Brasileiros vão poder dar sugestões para aumentar o combate à corrupção no país. E ainda, inaugurada no Rio de Janeiro uma central que vai organizar a fila de espera no atendimento de hospitais federais, estaduais e municipais. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!